Salve família e salve rapazeira do meu canal, salve prrrrrrrrrr E é isso, com mais um vídeozão Simbora moleque Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, no vídeo de hoje Enquanto não assisto no vídeo que saiu ontem, né, ou saiu agora às 12, isso aqui pode sair às 6, vai depender do Youtube No vídeo de hoje, estamos aqui fazendo uma trilha com as popzera Tem três pop no rolê, uma Lander, uma Tenerê, uma XRE e uma Star Então estamos bem diferenciados, mas o que reina aqui hoje é as popzera, tá? Então aqui, ó, deu uma levantada porque tá quente, mano Tá quente, tá queimando as minhas pernas, peguei a levantada aqui na perna Pra quem tem curiosidade de saber, minha real, vamos dizer assim, minha real cor é essa aqui, ó Porque eu sou bronzeado, mano Olha essa perna branca, olha isso aqui Eu sou bronzeado, tá ligado? Ai, caraca, mano Imagina, vocês vivem sempre dessa, vamos dizer assim, desse tom, né, tonalidade Queimado do sol Aí eu pego, eu sou branco Então, seria onde é que a gente tá? Eu nunca vim pra cá, nunca, 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 nunca A reação de vocês aí vendo esse vídeo, pronto, sou eu também Vendo esse vídeo, tá ligado? Popzera reinando o nome da galera aí, ó Agora tá tudo em choque Meio irmão, a gente tá aqui de Tenerê, de R1200, de F8 e o boyzinho metendo louco de pop 110 cilindradas, fi Ai, ai Eu só tô com medo que falta de gasolina Só isso De resto, eu tô tranquilo Só tô com medo que falta de gasolina Não sei o que a gente vai pegar aqui, mano Mano, você tá me cheirando já a rio, véi Tá me cheirando a rio, mano Sério, eu tô me cheirando a... Ah, é, vamos aqui, ó Aí tu vai me dizer, sabe, que a gente vai atravessar esse rio aqui Eu não quero ser o primeiro nem ferrando Da outra vez ele me levou pra um rio que eu vou atravessar ele XRE Mano do céu, meu coração cheio de estar batendo mais forte agora Ei, Sábio Já vai começar assim, meu querido? Já vai começar assim, meu querido? Se alguém não for, a gente vai rodear Hã? Se alguém não for, a gente vai rodear Ah, entendi Tem outro rio, não? Tu vai? Vai E a gente vai rodear por onde? Vai, vai, eu vou voltar Beleza, vai É, pode passar não Pode passar não, pode passar não Pode passar A tua passa? Pode passar não A pauta passa, passa Pode passar não Pode passar não, vou dar muita coisa Mas se botar aqui, ó É, pode passar não Eu apoio e a pauta passa Passa Tu vai ou não? Tu vai ou não? Eu vou voltar também Vai e volta Tu vai e volta por aqui Vai, eu vou levar por aqui Vai, vai Vai Arregou Arregou Se tu for, eu vou, Iago Já toma bom E deita ela, ó Se frega Tem outro rio, né? Beleza Olha isso aqui, já tá no escape, sabe? Passa não Passa Passa Ah, tá bom É que a pauta pega é pior É, né? É, né? Bora Vamos rodear, tem outro rio, mano Tem outro rio Quer passar? Alanda, a turnerê Ixi Ixi Mano, ele foi barrufando, velho Se fosse a pauta, tem entrada do água Vou botar o canão e tal Vai se catucar na pereira Se passa Não, não passa Vamos botar o alto Se malha a pauta, passa não Vou botar a pauta Já fugiu o motor já Tento Eu vou tentar, boy Vai, Iago Vai, Iago É só o pão no canto E você fica meio em pé, tá ligado? Empurrando ela, né? É muito raro, velho Você não precisa entrar rápido, não Entra pelo meio ou pelo canto? Entra e acelerar Pelo meio ou pelo canto? Pelo meio mesmo Bora, vai ou não vai? Eu vou 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 Mais perto, mais perto lá Mais perto Lá, lá Já morreu Tá com medo Olha a plateia, olha a plateia, véi Boa, todo mundo aí, ó Aê sim, hein Bom, se ela parar, tu empurra J Cara, tira de volta Tira de volta Tira de volta O que é isso? É Ronda, Paiinho Passou de boa Vai parar porque ela para mesmo, tá? Ela já para A POP passou Caralho, não? A rapaziada vai fazer o retorno ali, rapaziada Porque não passa Henrique está com a moto emprestada, não vai arriscar Iago ficou com medo realmente de passar Porque Iago não arriscou a passar Mano, a POP boiou, velho Boiou, xre passou, a Landa ia passar Sabe o que desce E a POP passou E aí, rapaziada Será que liga depois de passar no rio? Primeira, filho Falou, hein? Bora, POP, sobe Para quem passou no rio agora há pouco E aí? Para quem passou no rio agora há pouco Não vai subir uma ladeirinha dessa Ei, mano, que passada bonita, velho Isso aí foi eu Lá atrás, zerei Subiram Põe 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 a jeito Mano, ó Cobri o banco Ó, cadê os meninos? Cadê os meninos? Arregou um Que aí, tudo bom? Arregou! Arregou! Foi não? Voltou pra atorar Eu só não vim porque a minha moto tá ruim de ligar, mano Não, sério Se ela não ligasse Ia ser foda, pô Ia morgar o rolê É mudar ela pra pegar Na hora Ia morgar o rolê Ih, Henrique tá com a moto emprestada Não pode vir, né, nego Não, essa aí tá certo, filho A moto não é suíto Não vai arriscar Vou andar só na areia Feito o cara autorizou Presa Cobriu Cobriu tudo Foi Só viu que dom Ih, eu não rio Os pés cedo de barbatana aqui, ó E vive demais, mano E ligou Se ligou de primeira ali Bateu, pegou Ligando pela segunda vez a pop Depois de passar no rio Primeirinha Estigada é ela, viu Vai por onde? Voltando Desligou Tava desligando mesmo E aí? Pra quem diz aquele Toca a pop passar Passou, hein E passou bonito, mano Acho que vocês viram A filmagem do celular Ela Boiou tudo Tudo, tudo, mano Foi água até o banco Foi água até o banco Os caras são muito loucos Os caras são muito loucos Bora! Caralho Que massa, velho É massa quando a gente vê assim Emissão cumprida, tá ligado? Passei ali onde A Londra A Tenerê 200 coisa não passou Onde a maioria das pessoas Não iria passar, tá ligado? Daí é tipo assim Eu contarei tudo, mano Passei no bagulho Onde Pessoas com motos grandes Não tem coragem, tá ligado? Com medo Normal, né? Como passei na XRE E eu sei mais ou menos Como é que é pra passar O punho no canto Aí eu peguei E passei, tá ligado? Mas pra quem não tem costume Passar aí De pop é arriscado, mano Com a CG é arriscado Mas não é pop A malícia é Colocar o punho no canto E vai, fi Vai Confia E é isso Não deixa a moto parar Se a moto parar Ela vai engolir água Já é certo Se desligar É a certeza que ela vai parar E vai engolir água E vai bater o motor, tá ligado? Vou passar aqui rapidinho Bora Ó o louco Quando a gente tá Pra quem fala que Ah Eu não vou pro rolê não Porque é todo hip hop É desculpa, fi Não é, mano Bora É desculpa, fi Não é Não é desculpa A sua moto Vai onde você quiser Tá ligado? Que você aguentar também Sobe Aqui não é moto de trilha É nada É Todo mundo fica doidinho, mano Caralho Caralho É doido de pop E as bikes vêm, mano As bikes vêm Porque as bikes vêm Porque as bikes não vêm Tô feliz, boy Na moral Deixa eu passar Caraca, mano Olha onde a gente tá Igreja do bom sucesso Se ligar aqui pra não queimar Se ligar aqui pra não queimar Entendi Desafio do Rio já foi Desafio do Estradão já foi Bora Desafio do Grau agora Esse já foi também Aqui é uma estrada só, mano Se vir um carro A gente tem que abrir pra ele Tá ligado? A gente tem que abrir pra gente passar Vê que é uma moto assim É Uma das motos de entrada, né Da Da Honda Fazendo divulgação Sem De graça pra Honda É Vê que uma moto de entrada assim, mano Passa de boa, velho Não tem muito sensor Não tem nada, rapaziada Diferente da Landa, né Que a Landa Deve ser cheio do sensor, o fio Ele tem que ver o que é isso O XRE passa 355 vezes Acabou o freio Perigo, hein, mano Perigo, hein, velho Não, dizem que não É o traque da descida agora Aê Eu vou primeiro Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deve estar se perguntando Lucas, por que você tá finalizando O vídeo no meio dos machos Tá ligado Que poderia estar ali, ó Vou mostrar pra vocês já já ali É porque ali tá muito vento Se eu for pra lá O que vai acontecer Vai terminar Pegando muito vento E vocês vão estar quase nada Então é isso O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo, mano Deixa o like, tá ligado Sei que muita gente chega aqui Esquece de deixar o like Esquece de deixar um comentário Pra animar a gente Esquece também Se inscrever no canal Sai um vídeo por dia Aqui no canal Cada vídeo mais diferente Que o outro Tipo, eu tento trazer Coisas diversificadas pra vocês Eu tô pensando também Em trazer conteúdo de carro Sei lá, comprar um carro esportivo Lá pra janeiro Fevereiro, o máximo Agora já, mano Tá batendo na porta Pra trazer um conteúdo Diferente também pra vocês Se vocês apoiarem Deixa o likeão aqui Deixa um comentário Fechou? Comenta aí Compre um carro esportivo Comenta também Se teria coragem De passar naquele rio Que eu passei com a Pop Se teria coragem Seja bem sincero Tá ligado? Me perdoa pelo vento Que o concentrado Tá muito forte aqui já Mas vou mostrar pra vocês ali E finalizar esse vídeo pra vocês Deixa o likeão Eu vou bater 50 mil likes Nesse vídeo Será que vocês conseguem 50 mil likes Olha o vento que tá batendo Você tem noção Olha o vento que tá batendo Ah, o mano ali Olha todo mundo Ah, o Tenerife passou Enfim Olha essa altura Cara, desculpou Olha essa altura Mano Deus viu o cara cair aqui, véi É só outro, tá ligado? Mas é isso Vou ficando por aqui Deixa o likeão Deixa o comentário Escreve Segue meu Instagram Que é o pessoal Que é o mais estilizo Que é LucasMotovlog.oficial E é isso Vou ficando por aqui LucasMotovlog E esse Pernambuco Tamo junto Falou, valeu Fui